Aqui, vai, vai, proibido Eu tô escutando, Steve A live, ele tava escutando, galera, ele só não tava ouvindo ele falar Cara, eita, tem um... Paulinho, eu tô tirando duelo contra um dragão de fogo aqui por enquanto Só pra treinar, pra que ser o dragão proibido? Eita, tá bom Cara, ele foi pra vala, Paulinho Olha isso daqui, galera Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e somos aqui de volta com mais um vídeo de MostraMods E é o seguinte, gente, se vocês gostam de MostraMods Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal aí pra não perder nenhum vídeo E também lembrando que eu estou postando 3 vídeos por dia Então assinala o sininho pra você não perder nenhum Que é às 11 horas, às 15 horas E outro, por último, às 18 Que é o mais top que é de MostraMods, tá ligado? Então, galera, é o seguinte Hoje, como vocês podem ver, eu tô tudo armadurado de dragão proibido Pra quem lembra da série de Game of Dragons Já comenta um aí pra mim ver se você é inscrito fiel aqui no canal Já é inscrito faz tempo, tá ligado? Então, comenta um se você lembra da série de Game of Dragons Porque, mano, naquela série lá Cara, eu tinha um dragão proibido Que é simplesmente esse dragão aqui, galera Olha a carinha dele E hoje, a gente vai fazer uma batalha de dragão proibido Contra dragão de gelo Que o Paulinho vai ser o cara do Cavaleiro de Gelo E aí, Paulinho, tá pronto pra perder, meu querido? Parceiro, perder? Nananinha? Nananinha? A gente vai ver A gente vai ver Olha isso aqui que eu trouxe, mano Eu trouxe aqui, galera Que faz tanto tempo que eu não jogo nesse mod de Ace Fire Dragons Que eu tô pensando em começar a fazer uma série Mais pra frente aí Porque, mano, tem muita coisa nova Olha esse buraco aqui De inseto Que o Paulinho me mostrou que tem Se liga Isso aqui, galera É uma comédia Um inseto Isso aqui tinha uma... Uma... Como que eu posso dizer? Uma aranha? Não era uma aranha Era uma formiga gigante Era uma formiga rainha Exatamente Olha isso aqui, mano Galera, olha isso que épico, velho Isso aqui era um casulo de uma, tipo Formiga rainha Cara, é muito sensacional, velho Tem muita coisa nova que dá pra gente fazer Cara, e eu quero saber, galera Se vocês querem que eu comece uma série aqui De Game of Dragons Por exemplo, Game of Dragons 2, assim Comenta 2 aí no chat pra eu saber, beleza? Nosso gameplay, olha só Já vou começar aqui Já evoluir Meu dragão proibido Que eu quero ver quem que vai ganhar, mano Se é o dragão de fogo Que é o dragão proibido Maravilhoso aqui Mano, é dragão proibido, né? Só o nome fala Vai usar quatro mais ou menos de dragão mil Mano, deixa ele grande Deixa ele o mais forte possível, tá? Tá ligado? A gente tem que deixar Todo na versão top O teu é fêmeo, macho O meu é macho Será que tem... Ai, meu Deus Caraca, Paulinho Quase que o dragão proibido Já deu uma bocada no pescoço do seu dragão Ui, que da hora, velho Tranquilo O meu é fêmeo Eles iam namorar Tranquilo Eles não atacam daí? Meu Deus, Paulinho Nossa Quase que o Paulinho perdi Vamos fazer o seguinte Calma aí, calma aí Deixa eu te dar um negócio aqui, ó É, eu já peguei Já peguei Já até coloquei aqui, inclusive A flauta Não a flauta Mas o bastão que deixa ele parado E também Vou pegar a flauta aqui Porque a flauta Se ele voar A gente só dá uma Uma pianinha aqui, ó Só uma chamada Eita, Paulinho Cuidado pra ele não morder o meu Se ele morder vai ter treto Foi cheirar, foi cheirar Se ele morder vai ter treto, ó Já tá evoluindo aqui o meu dragão Proibido Eita, que eu mordei Mano do céu Olha o olho Olha esse olhar, velho Esse olhar aqui desafiador Esse olhar aqui de quem vai tomar muito Muito fogo na cara Vamos ver, ó Na teoria É pro gelo Ganhar muito fácil De dragão de fogo Até porque O dragão de gelo, galera Ele tem o poder de congelar Ou seja Se ele congelar o coração Do dragão de fogo Acabou Entendeu? É meio que assim Inclusive Teve um dragão Que eu perdi No nível maior dele aqui Cara, olha que louco Caraca, velho Olha que louco Olha o tamanho Desses dragões, galera Esses daqui sim Dá pra falar Que é uma fera Olha o Paulinho O Paulinho não consegue Nem ficar, mano Tipo, aparecendo direito No dragão dele Olha o tamanho dessa fera Mano, buga tudo aqui pra mim, velho Não consigo nem enxergar direito Aham Quer ver? Eu só vou testar aqui Vou fazer o seguinte, Paulinho Olha só Vou clicar nele aqui Ai Como que eu faço pra clicar Beleza? Tá Tô dentro dele Cara, olha o tamanho Desse dragão Perto de mim, galera Ele é extremamente gigante Ó A gente também, inclusive Nasceu numa vila aqui Que é uma vila do mod Inspired Dragons, né Deixa eu aproveitar aqui, Paulinho E eu vou aumentar Minha render distance Vou colocar aqui na 15 mesmo Tá legal? Daquele jeito E vou testar Apertar a E Calma aí que vai dar uns lag Agora que tá carregando Deixa eu dar F3 Aí pronto Eu acho que agora vai melhorar Eu acho, né Mas não melhorou É, tá lagado Eu vou ter que diminuir a render x Aqui, vou deixar 12 Pronto, vou deixar 13 Aqui, tanto faz Vai, ó Se eu não me engano O meu R Lança fogo Opa Nossa, lança fogo mesmo Paulinho Já tô metendo Queimada ali naquela floresta Nossa, olha o tanto, galera Olha Nossa, só vou descer ali Só pra ver o estrago que eu fiz, mano Calma aí Vai, desce Desce, dragão proibido Desce Paulinho Dá uma olhada aqui No que que eu fiz, Paulinho O Paulinho Não tá nem me escutando, galera De tanto que tá travando Pra vocês terem noção O Discord Quando começa a você Tipo, renderizar tanto Começa a travar tudo O Paulinho fica até quieto, velho Que ele não consegue escutar nada Mas olha o que meu dragão de fogo já fez E Paulinho Você tá ouvindo aí, gente? Ainda é Paulinho? Tá vendo, galera? Ele não tá ouvindo Dá até pra me xingar Ele aqui, ó Paulinho é bobão Paulinho é bobão Tá vendo? Ele não vai escutar Tá vendo? Ele não vai escutar, mano Porque Nossa, tem até um Inclusive outro dragão aqui, ó Paulinho? Você tava escutando, por acaso? É, ele não tava, galera Tá vendo? Ele fica quieto, mano Com essa bugar aqui, ó Inclusive só vou testar Minha força aqui Nesse dragão Pera, ele já morreu já? Ah, não É que dragão de fogo Não morre, galera Pra fogo também, né? Isso é meio óbvio Calma aí, ó Se eu não me engano Se eu apertar a gente Eu dou uma mordida nele Meu Deus Só tem uma briga aqui Vai Vai, proibido Eu tô escutando A live Ele tava escutando, galera Ele só não tava ouvindo Ele falar Cara, eita Tem um Paulinho, eu tô tirando duelo Contra um dragão de fogo Aqui por enquanto Só pra treinar Pra que ser o dragão proibido? Nossa, tá bom Cara Ele foi pra vala, Paulinho Olha isso daqui, galera O dragão de fogo O dragão proibido Simplesmente deu o quê? Cinco hits Cinco mordidas E matou ele, Paulinho Tem noção do que é isso? Cinco mordidinhas Cinco mordidinhas A gente vai ver, velho A gente vai ver, ó Inclusive, vou tentar Mais comida pra ele aqui Que se eu não me engano Ele tá morrendo de fome agora Deixa eu ver De vida Ele nem perdeu vida direito Ele nem perdeu A vida dele tá 100%, velho Só vamos, ó Paulinho Tô subindo de volta Nossa Sobe Proibidão Cheguei Tá dando lag demais aí, Paulinho Pra você? É, galera Pelo jeito Tá lagando Ó, eu tô no lugar Que a gente tava Spawnando aqui Os nossos pokémons Os nossos dragões Tô aqui, tô aqui também Parceiro, passei Eu aí, ó Nossa Olha isso aqui, galera Cara, que gigante É x, é x Que você desce dele Bugou O que aconteceu? Ele tá tremendo Meu Deus O Paulinho bugou Com o dragão dele, velho Aperta x Aperta x, Paulinho Eu tô apertando Ai Meu Deus Enquanto o Paulinho Vai desbugando ele, galera Eu vou colocar aqui Uma armadura no meu dragão Que ninguém merece Obrigar essa armadura, né Todo mundo merece Uma armadurinha aqui Então, ó Paulinho Pode colocar também Uma armadura no seu Entendeu? Que, que... Mano, se liga o meu Bugou? Calma aí Tô colocando na... Nossa senhora Olha o dragão Proibido de armadura, mano Como que ele fica? Tudo meu Deixa eu ver Cadê você? Tá todo bugado Cadê? O seu tá aqui Olha pra cima Mano, o seu tá bugado pra mim Eu não tô vendo ele É, ele bugou Ele bugou Ele tá aqui, ó É, ele bugou Mas enfim, galera Ó, o dragão Proibido tá dormindo aqui A gente vai esperar aqui o dragão acordar E vamos também tentar desbugar o dragão do Paulinho Porque senão não vai ter ido pro duelo Então, ó Paulinho Tenta desbugar aí Que inclusive eu vou treinando meu dragão E a gente já vai pro duelo Pra ver quem que é mais forte Depois de muito tempo O Paulinho conseguiu aqui trazer de novo O dragão dele de volta E agora vai ser Dragão Proibido Versus dragão de gelo E cara Quero ver Galera, já deixa seus apostos aí nos comentários Quero ver se você sabe quem que vai ganhar Dragão de fogo Ou dragão de gelo Tá ligado? Então, comente aí embaixo já E que é o seu Paulinho? Você morreu? Não, não É que eu fui descer aqui pra Pra colocar armadura nele Tinha um Quase que Ah Não entendi quase muita coisa Que o microfone do Paulinho travou tudo Mas eu acho que ele falou Que tinha um Creeper lá E quase matou ele Foi isso, né Paulinho? É É, então acertei Caraca, olha esse Mano, seu dragão com armadura Ficou muito Olha a bocola nele Que louco Tá bom Enfim Paulinho, siga-me Porque essa aqui não é uma batalha justa Se a gente brigar aqui nesse bioma de gelo Não vai ser uma batalha justa pra mim Então Vamos seguindo Até essa floresta aqui, ó Que vai ser tipo Uma batalha que É, é justa Querendo ou não, né? Porque não vai estar Dando vantagem pra ninguém Então Paulinho Já tá atrás de mim já, meu querido? Hum Não sei Eu te perdi, eu acho Meu Deus Paulinho Paulinho perdeu e Mano, porque deve ter tido alguma briga aqui já de dragão de fogo contra dragão de gelo, mano Tem um Vamos ver aqui isso aqui, ó Calma aí, tô descendo, ó Tô voltando bem naquele lugar que a gente tava Tá, eu já tô aqui já No lugar que a gente tava Cadê você? É Pelo jeito Paulinho se perdeu Paulinho Eu tô no lugar onde a gente spawnou os dragão, Paulinho Onde a gente tava colocando o ovo dele Eu tô aqui Ué, eu tô aqui Cadê o Paulinho, velho? Paulinho bugou Você Onde você tá, Paulinho? Ah Eu tô te vendo, ó Eu tô te vendo Teu dragão pra mim tá Não tá, tá ligado? Agora eu tô vendo Agora eu tô vendo Pode ir, pode ir Tá, tudo bem Eu não tô te vendo Mas Vamos Eu tô em cima Tá bom Ah, tá em cima? Ah, tá Nossa senhora, que louco Tá bom Vamos descendo então Vai ser aqui que a gente vai brigar Ó, aqui é um lugar limpo Um lugar que, né Deve ser da hora pra brigar Então Vamos, Paulinho É Paulinho Eu vou entender isso aqui como sim Cadê o Paulinho? O Paulinho tá pra lá, velho O Paulinho tava se perdendo Cadê você, Paulinho? Oi, eu tô meio cego, velho Você tá embaixo? Ah, entendi Tá, vai Então vamos Eu não consigo enxergar de vez em quando Ah, então vamos lá Então vai Nossa, é verdade Ele some Então vamos brigar um pouco mais pra baixo aqui então Ó, pronto Não vamos voar tão longe Lá vai Paulinho 3, 2, 1 e Que comece Nossa, ele já me congelou Mano Fica no game mod Fica no game mod Eu tô no game mod Eu tô no game mod O Dura aqui Meu dragão tá congelado Olha isso, galera A pata dele tá congelada lá Acelera Tá descongelando Tá quebrando aqui Quebrou Chegou o grande momento Nossa Mano, o Dura aqui Ele acerta muito Esses pedras de gelo aqui Mano, chegou o grande momento Tem que jogar por cima Tem que ser por cima aqui Entendi 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 o negócio do duelo aqui, ó Vamos descongelar esse dragão aqui Pra ver o que que manda Aqui eu já vou dar um Um G Nossa, o que que foi isso? Nossa Meu Deus Vai Aguenta, proibido Aguenta Dá uma mordida nele Dá uma mordidona nele Mordida, passa dele Boa, proibido Boa, proibidão Boa Mete fogo nele Meu Deus Tô travando tudo Começou a travar Briga aqui nas estrelas aqui Eu vou tentar o F5 pra ver se melhora Não, não melhora Meu Deus Tira o F5 Sai daqui, Paulinho Para de me congelar a pilantra Caraca Tô dando mordida Tô dando mordida, galera Dá pra ver ali que o dragão dele Tá sofrendo umas mordidas Mano, dura que essas armaduras Que deixa muito forte Paulinho, juro Mano, é muito forte, exato Calma Mano Nossa, eu nem tô te vendo demais, velho Calma Desci Tô descendo Tô dando uma descida aqui, ó Tô Tô abaixando Cadê você? Tá aqui por cima Aqui, ó Tá aqui por cima Já toma as mordidas aí por cima, então, ó Não tô conseguindo ver mais Agora ferrou Vai Sobe Ai, meu Deus Tô clicando aqui no Dá pra ver Barulho de fogo Toma, toma, toma Mordida, mordida Na poupança Vai Vai Dragão de Marcos e troxa Nice Beleza Nossa, eu nem tô vendo Eu tô vendo um negócio vermelho Então, eu duro que eu tô conseguindo te ver, velho Eu duro que eu não sou Tô conseguindo acertar Nossa As bolas de fogo Na verdade eu tô conseguindo acertar Só que É, então É, tipo, eu consigo acertar Só que acontece Como o seu Ele é de congelada E parece que é mais visível que acertou, entendeu Nossa, agora teve uma briga aqui, ó Meu Deus O que que aconteceu? Acha que você tinha morrido, velho Fiquei com medo aqui já Eu não sei se eu tô te batendo Nem sei o que tá acontecendo, velho Então, na real você tá assim Eu tô Eu tô vendo Vai Tá vendo, né, parceiro Tô vendo Vai Só mais um Vamos tentar dar mais algum dano aqui, ó Vou contar mais um minuto aqui de dano Não acredito, galera O dragão proibido já era Ele morreu congelado, mano Que Paulinho Desce com seu dragão agora e fala O tanto de vida que ele ficou Você quer Meu dragão Pra falar a verdade Não perdeu vida, não Nenhuma vida? Nenhuma Mas tá tudo cheio Não, aperta shift E clica com enter dentro dele Shift Shift E direito E direito, na verdade Shift e direito Caraca Calma aí que o meu O meu deitou aqui? Ele tá Eu sei lá que aconteceu Caraca, velho Mas meu Mano, ele morreu Congelado, galera O dragão de fogo Na verdade, de gelo É bem mais forte que o dragão de fogo, cara Infelizmente Proibido Não foi dessa vez Proibido Você Teve uma batalha honra Cara Você lutou muito Proibido Eita, Donny De 500 De 500 De vida Ele ficou com 85 Ai é, velho Por pouco, cara O problema é que O que acontece? Você congela O meu dragão E ele fica com menos dano, velho Ele fica congelado Ele não consegue se mexer Mas Lutou muito bem Furia da noite Se você tivesse Tancado mais um pouquinho Talvez a gente conseguia Matar o dragão dele Mas olha só, galera Quem colocou que o dragão de gelo Ia ganhar E conseguiu, velho Infelizmente A nossa fera Que o nosso monstro Perdeu E o Paulinho Saiu o viterioso Porque eu já até Esperava disso Porque, mano O dragão de gelo Ele é forte por causa disso Em questão de combate É Tipo no chão assim Com mob qualquer O dragão de fogo Dá 10 a 0 Porque ele joga uma bola de fogo E queima o chão inteiro, né? Mas como a gente tá no céu Não tem como queimar o céu Então Não dá dano E o Paulinho no céu Ele ganha Porque ele congela a gente E tudo mais E a gente fica sem dano E realmente É bem mais forte, né? Mas, galera O vídeo vai estar terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Me desculpe Furia da noite Na verdade Meu querido Maravilhoso Dragão proibido Eu vou te honrar um dia, beleza? Mas é isso, galera O vídeo vai terminando por aqui Não esquece de passar no canal do Paulinho Que me ajuda a gravar esse vídeo É nóis Valeu Falou E Danatelo Saindo Fui 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 Obrigado.